Até agora foram registrados 3 milhões e meio de casos de dengue na região e mais de mil mortes Provavelmente esta será a pior temporada de dengue na América Por isso é muito importante que os países que estão experimentando atualmente um aumento na transmissão e que estão experimentando a epidemia, redobrem seus esforços para fornecer mais ações de controle vetorial O Brasil é o país com mais casos seguido pelo Paraguai e Argentina Entre os motivos para o aumento da doença na região estão o rápido crescimento populacional e urbanização não planejada condições precárias de moradia e saneamento e os eventos climáticos extremos A gente foi numa semana com sensação térmica de 62 graus Para sete dias depois com chuvas batendo 300 milímetros de precipitação Aí a gente está sentindo o que esses cientistas estavam falando há décadas atrás que seria a gente entrar numa era de eventos extremos e frequentes Independente de sermos nós o fator de alteração ou ser um fator natural Nós precisamos nos prevenir, nós precisamos tomar as medidas que reduzam as causas desse desequilíbrio